Olá, gente! Aqui quem fala é Amy Boon e hoje a gente vai reagir a alguns produtos bizarros de Sonic. Vem comigo! Gente, eu já vou começar com um bizarro. Olha esse daqui. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Provavelmente a pessoa quis fazer um boneco do Knuckles junto com o Sonic e deu nisso. Vamos para o próximo. Esse aqui eu não tenho nem palavras. Acho que o Silver levou uma picada de abelha no rosto. E deu nisso. Mais uma nova criatura misteriosa apareceu na internet. Olhe bem para essa foto e me diga o que acha que é isso. Um monstro? Um animal bizarro? Um chupacabra? Ok, vamos lá. Até que o Tails, o Sonic e a Amy está meio bonitinho, né? A Amy nem tanto, mas... O nosso foco não são eles, gente. Nosso foco é esse Knuckles. Esse Super Knuckles. É super musculoso. Tirando esse Knuckles, os bonecos Sonic, Amy e Tails são aceitáveis. Parece que realmente agora o Sonic é... Um porco espinho. É isso mesmo que vocês estão vendo. Bom, os únicos aí que eu aceito é o Sonic, o Tails e o Knuckles de Wegman. Agora, esse Super Sonic e essa Amy com manga longa. E vamos para mais um. Eu acho que se não fosse por esses olhos gigantes do Sonic, ele estaria bem melhor. Então, é... Esse Shadow tá meio... Diferente? O que é isso? E chegou a hora do último, mas não menos importante... O boneco do Sonic que muita gente tem. Inclusive eu. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. Compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares e amigos. Beijos de Amy e Rosie. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho